Catedral da Feia São Paulo aqui, ó Ó, Catedral da Feia São Paulo aqui Ó Calçadão ali embaixo Aqui é o coração São Paulo Vem aqui Tá aqui, ó Vem cá, vem aqui Essa aí nós dois aqui, ó Tirar o quê? Não, se filmar nós dois aqui, ó Filma aí Filma aí Ele fala assim, mas Aqui Filma aí 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 Tchau, tchau.